Dia 24, véspera de Natal. Eu aqui, gente, pra agradecer, agradecer a todos vocês, a todas as redes, ao Twitter, ao Instagram, ao Facebook, ao YouTube. Foi muito bacana 2019. Nós fizemos um trabalho pensando em cada um de vocês, porque aqui, na clínica, nós temos o anfiteatro, nós temos o acesso às pessoas, mas é tão gostoso saber e poder passar uma experiência praticada em diversos casos, em diversas ajudas conseguidas durante um ano, que eu não podia ficar calada. Então, todos os vídeos, agradeço a Sibeli, a nossa jornalista, minha assessora de imprensa, a Laila Moraes, que está aqui comigo agora também, por esse ano bacana. E desejo a cada um de vocês que possam, de fato, sentir essa emoção que é o nascimento de Jesus e fazer o que Jesus pede a cada um de nós, em qualquer que seja a religião, que são três coisas básicas, né? E é tão difícil seguir Jesus, ao mesmo tempo, tão simples, quando você entende que o único pedido que Jesus faz é, primeiro, renuncie àquilo que você acha que gosta, mas te faz mal. Então, você sabe que o que você está fazendo na sua consciência real não está sendo boa. Mude, não importa o que os outros digam. Segundo item, pegue a sua cruz e carregue. Isso quer dizer, mesmo que você tenha um problema, uma doença, qualquer inconveniente que seja, pegue isso, aprenda o máximo que você possa sobre o assunto e não reclame. Caminhe, ajude outras pessoas. Terceiro, sede perfeito. Mira, olhe numa pessoa melhor. Jesus é a opção do melhor. Persiga isso, persiga a perfeição, gente. O que vale a pena? Mais um ano se passa, mais um Natal acontece. E o que a gente fez? Mudanças. Ser jovem é mudar. Até breve. Feliz Natal.